A população de Brasília terá a oportunidade de fazer compras de alimentos e flores nesse sábado no estacionamento 12 do Parque da Cidade. A feira segura no modelo drive-thru vai ser realizada das 9 da manhã a 1 da tarde. A iniciativa da CNA tem o apoio do Senar, da Federação da Agricultura e Pecuária e da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. O objetivo é ajudar produtores rurais que enfrentam dificuldades para vender a produção devido à pandemia, além de garantir alimentos frescos e de qualidade para os consumidores. Ele vai poder, do conforto do seu carro, transitar pela feira, conhecer esse ambiente novo, essa iniciativa tão inovadora. Ele vai poder fazer o seu pedido ali dentro do carro, fazer o pagamento sem contato, muitas vezes inclusive com o uso de uma leitura de um QR Code. Ele vai receber todo o produto embalado e sanitizado e nós acreditamos que em poucos minutos ele possa fazer as suas compras e sair de lá muito satisfeito. Os clientes poderão fazer o pedido na primeira estação de atendimento, o pagamento será feito na segunda estação, depois disso as pessoas vão receber os produtos que já estarão higienizados e embalados, isso tudo sem sair do veículo. Vai ter uma grande procura porque é um evento ímpar, não estão havendo eventos na cidade e a gente está com uma grande expectativa, muita prontidão de vocês, uma expectativa muito boa e espero que a gente tenha até que inclusive fazer outras edições porque essa não vai ser suficiente. Entre os produtos, os consumidores também poderão comprar queijos, linguiças, doces, geleias e cervejas artesanais. No local, não haverá espaço para degustação. É um privilégio para a gente estar participando de um evento nesse nível. Todo mundo merecendo sair um pouquinho de casa com segurança, vamos atendê-los da melhor forma possível. Para participar da feira, os produtores rurais receberam uma capacitação com orientações sobre procedimentos de prevenção ao coronavírus, de acordo com as cartilhas e guias produzidos pelo sistema CNA-SENAR. É um evento inovador, em função disso eu acredito que para o produtor rural confiar nesse momento e ajudar o cliente, o consumidor nesse momento, ajudar mais ainda a vocês que estão num momento tão difícil, com certeza essa feira será um sucesso e outras mais virão a partir deste modelo. Legenda Adriana Zanotto